oi 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 nina você sabe que esse é o taco da arlequina que ela esqueceu aqui que ela vai voltar para pegar lembra eu sei mãe e o que que está fazendo com você deixa eu vir cá não me dá melhor isso foi comigo peraí que não tá me chamando deixa só linda oi mãe vem cá o que foi o que foi o que ele tem um preto ele tem os quadradinhos eu procurei tudo e não tá completo diz a perder aquele branco dos quadradinhos direito velho procurei eu vou abrir o guarda-roupa eu vou achar eu duvido tá seria esse daqui bel meu Deus do céu você não procura nada bel tava ali é sempre assim você procura em tudo eu abro e acho parece que as coisas aparecem quando você vai procurar obrigada mãe e o que que você tava falando com a linha acredita que a linda tava brincando com o taco que a arlequina esqueceu aqui ela não voltou até hoje né mas ela vai voltar com certeza e a linda acha que é brinquedo eu queria pegar a dela mas você me chamou e ela ficou lá tá preocupada vamos lá tá bom acredita que a linda tava com o taco da arlequina cadê a linda? ué cadê a linda? eu deixei ela aqui quando você me chamou ué você não tem certeza que ela tava aqui? claro que eu tenho né bel quando você me chamou eu tava tentando pegar o taco da arlequina na mão dela e ela não queria soltar eu deixei ela aqui ela falou que ia pra algum lugar? sei lá a linda não sai sozinha dela ela me chamou ué ela continuou com o taco na mão? você ta escutando? to meu deus será que eles pegaram a Nina? vamo lá ver! vamo lá ver! não pode ser! vamo lá ver, tô por aqui, tô por aqui! minha amiga não tá... Nina! Nina! Nina, onde você tá? Achou? Não. E também nada dela. Vamos ver ela fora. Tá. Você pode ver ela fora. Uhum. Vai, vem. Vem dela. Ai, meu Deus. Eu não tô achando, nem você. Eu tive a sensação de que eu escutei risada. Aquela risada. Será que ela veio, finalmente, buscar o caco? Ué, e buscou a Nina? Ai, eu não quero nem pensar nisso. Deus me livre. Vamos continuar. Vamos lá. Nina! Não tô em lugar nenhum. E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Vamos entrar em casa de novo? Vamos pensar em alguma coisa. Ai, meu Deus, a Nina. Vamos. Ai, meu Deus. Eu tô tão nervosa. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos ligar pra polícia, né? Vamos ligar pra polícia pra falar o quê? Que a Arlequina pegou a minha filha. Ele vai achar que eu sou maluca porque eu tô brincando com eles, né? A gente fala que ela desapareceu. Do nada. Não. É melhor a gente esperar mais um pouco. A gente sabe o que que é. Ai, eu falei com ela pra não pegar aquele taco, mas você me chamou bem na hora. Desculpa. Já tá escurecendo. É, ela já passou bastante tempo. E agora? Eu não sei. O que que você acha? A gente vai ficar ganhando alguma coisa da gente. Eles devem voltar. É o taco. Eu tenho certeza. Sim, mas o taco, ela já pegou. Só que ela levou a Nina junto. Por que ela não levou a Nina junto? Eu acho que a Nina não deve... A Arlequina deve ter chegado e a Nina não queria devolver. Já que ela não queria dar pra mim. Eu tava tentando pegar e ela não queria soltar o taco. Ela deve ter feito isso. Ela gostou. Ela gostou do taco, o anime. E aí a Arlequina chegou, pegou, tentou pegar e aí acabou levando a Nina. Já que ela não queria dar o bem ou o mal. Ai meu Deus, eu tenho a minha Nina de volta. Eu também. Ai, se essa Arlequina aparecer por aqui... Ai, ela não sabe o que que eu vou fazer com ela. Espero que ela apareça junto com a Nina. Não sei mais o que fazer. A gente tem que esperar, né? Ai meu Deus, que angústia de saber que... Então eu vou ter uma... Sabe a Nina? Vamos lá ver? Vamos, rápido! Abre! Nina! Entra, Nina! Olha! Que bom! Você veio sozinha? Sim! Você não tá contando nada diferente na Nina não, mãe? Meu Deus! A Nina tá vestida de Arlequina! Ela tá com taco ainda! Vamos sentar! Ai meu Deus, eu quero saber de tudo que fizeram com você! Eu também! Senta aqui! Você tá bem? Onde que você tava? O que que aconteceu? Quem te levou? Foi o Coringa e a Arlequina, né? Certeza que foi! Foi! Não foi? Fala! Fala! Ué, o que que foi? Nada! Para com isso! Ai! Ela tá me batendo! Ela tá gritando! Ela tá gritando também! Ela não fez isso! O que que ela fez com você? Para, Nina! Não fez isso com a Bel! Por que que você tá assim? E que roupa é essa? A minha mãe colocou em mim! A sua mãe colocou em você? Como assim? Você tá brincando com a gente? Olha! Você deu o maior susto na gente! A minha mãe não vai, ué! Sua mãe? Tá falando do Coringa e da Arlequina? Sim! Eles não são sua mãe e seu pai? É sim! Quem te falou isso? Eles que te falaram isso, né? Para! Para com isso! Tá doendo! Ô mãe! Para! O que, Bel? Eu acho que eles fizeram alguma coisa com ela na cabeça dela pra ela acreditar que eles dois são pais dela! Eu não fizeram nada! Para! Olha! Olha! Você não é filha deles! Para com isso! Eu não gostei dessa roupa! Eu quero que você tire essa roupa agora! Não! E me dá esse taco! Eu não vou tirar! Você era pra ter me dado esse taco, Nina! Naquela hora que eu tava lá no quarto, você me desobedeceu! Eu não vou tirar! Vai sim! Eu não vou! Você tá fazendo malcriação e você não é assim! Olha! Para com isso, hein! Ai! Irmã! Fala pra mamãe o que aconteceu, por favor! Por favor! Fala pra gente! A gente precisa te ajudar! Você tá estranha! Tira essa roupa, Nina! Para de me bater! Para de bater! Para de bater! Que isso! Você não pode fazer assim! Pega um taco dela! Olha! Não grita comigo! Me dá esse taco! Não! Me dá! Ó! Me dá agora! É meu! Não! Não é seu! É da Arlequina! Você não é ela! Tá bom? Ô mãe! Não! Lá! 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 Ela tá pra trás do taco! Mas ela quer fazer... Ela não sei o plano dela! Você não tá normal! Eu concordo! Eu sou a minha mãe! É! Eu acho que ela tá normal sim! Obrigada! Lá! 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 Mãe! O que a gente faz? Ai! Eu não sei! Ela tá com essa roupa estranha! Olha! Para de bater do jeito! Me dá esse taco! Lá! Me dá! Lá! Por que eu quero essa roupa? Era o taco! Nina! Por que? Oi! Por que você quer essa roupa em mim? Nina! Você não lembra de nada? Quem é a sua mãe? Você! E a Arlequina e o Coringa? Eles são o que seu? Nada! Nina! Você tá bem? Tô! Você esqueceu? Ai meu Deus! Era aquele taco! Não pegue naquele taco! Ninguém encosta mais naquele taco! Tá! Dá um abraço! Oi! Será que a Arlequina ainda vai voltar? Mãe! Ainda não tá tudo resolvido! Por que eu coloquei essa roupa em mim? Não fui eu! Nina! Você tava no quarto com o taco! E você não lembra de nada? Eu lembro que eu tava do taco! Mas você não lembra de quando você saiu? O que fizeram com você? Quem colocou essa roupa em você? Mãe! Eu disse! Fizeram alguma coisa! É o taco então mãe! Sim! Mãe! Pelo que eu tô entendendo! Quem pega o taco fica com a personalidade da Arlequina malvada! Eu tô falando! Por que eu vou colocar o taco? Eu já volto! Pera aí! Não encosta nesse taco! Calma! Tu pega nesse taco! Calma! Calma! Belto! Você tá bem? Tô! Pera! Nina! Pega! Não! Você não é minha mãe! Eu não gosto de você! Não! Tira esse taco daqui! Tira! Viu? É o taco! Oi! E como não funcionou com você? Eu peguei pela ponta! Meu Deus! Então é isso! A nossa teoria tá aprovada! Meu Deus! E ela vai voltar! Eu não quero mais que ninguém encoste a mão nesse taco, tá bom? Tá bom!